Boa tarde a todos. Eu fui convidada pelo GIF para falar um pouco sobre o ambiente regulatório do ITC-MD no estado de São Paulo. É um desafio porque em 90 segundos eu não vou conseguir contar nem a metade da história. Mas o que nós temos hoje que é importante e que vale a pena um olhar atento e acompanhar de perto é um projeto de lei de iniciativa do executivo e que está já na Assembleia Legislativa em tramitação e que trata de uma reforma administrativa para o estado de São Paulo mas tem um capítulo específico para ampliar a isenção do ITC-MD para organizações sem fins lucrativos além daquelas que já são hoje isentas e também auxilia na desburocratização do processo de pedir esse reconhecimento de isenção. Isso é muito importante para o setor. Isso vai facilitar e vai incrementar se aprovado e sair o que nós esperamos, vai incrementar demais e acreditamos a cultura de doação, o aumento das doações para as organizações sem fins lucrativos. Agora o que eu não quero deixar de destacar é que todo esse processo e esse projeto de lei é fruto de um trabalho de várias organizações unidas para esse fim. Nós criamos uma coalizão. A Associação Paulista de Fundações que eu represento junto a outras organizações representativas como o GIF, escritório de advocacia que atua no setor, a academia, todos juntos por esse objetivo que foi construído a várias mãos e hoje está na Assembleia. Isso é algo que vale a pena apresentar e discutir. Muito obrigada.